Você sabe o que é liberdade de pensamento? Você valoriza a sua liberdade de pensar e defender seus pontos de vista? O Diversidade foi às ruas ouvir a galera! Declaração dos Direitos Humanos, artigo 18 Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Mas de fato, o que é liberdade de pensamento? Para mim, o que é liberdade de pensamento? Eu penso que a liberdade é a gente ser feliz. Eu acho assim, que você poder falar o que você quiser, mas sem ofender outras pessoas. Para mim, a pessoa que tem liberdade de pensamento é aquela pessoa que consegue se expressar através das atitudes que ela toma, sabe? Viver em paz e ter tudo de bom na vida, que os governantes conseguem tirar a privacidade um pouco da gente. E sobre o vicimento, que a gente sem um bom vicimento não podemos fazer nada. Bem, nós temos o direito de pensarmos o que quisermos e de agir também da maneira que quisermos. Mas hoje em dia a gente está pensando de uma maneira e de outra maneira, estão dividindo. Você pode se expressar e pensar do jeito que você quiser, desde que você respeite outras pessoas. Eu acho que é você poder se expressar de forma aberta e em opiniões diversas. Pensamentos bons e pensamentos maus. Liberdade de pensamento é exatamente como a palavra diz, a liberdade de se poder pensar e expressar qualquer opinião em qualquer local. O que você quiser fazer, ser liberal em tudo. É você poder expressar suas ideias, dizer o que sente, o que pensa, respeite qualquer assunto que tiver no momento. Liberdade de pensamento é você expressar o que você pensa, o que você sente e ter a liberdade de você declarar aquilo que você pensa, seus direitos, protestar contra aquilo que você acha que está errado. Cada um tem seu conceito, tem sua postura de pensar, de discordar, de aceitar. É reivindicar seus direitos, lutar contra a corrupção, lutar contra tudo que está errado. E também ter respeito com a opinião que você abrange. A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional. E você, se sente livre para pensar e se expressar? Tenho, com certeza. Principalmente, eu acho que devido às redes sociais também, é um grande avanço em relação a se expressar também. Tudo que eu penso, eu boto em ação. No meu trabalho, no ambiente que eu convivo, eu tenho sim. Tenho liberdade de expressar, dizer o que sinto. Até isso ajuda na convivência com as pessoas da qual fazem parte da minha vida. Sim, eu tenho. Se eu tiver condições de botar em ação, o que eu estou pensando, eu boto para fora. Tenho, tenho liberdade sim. Só que o que ocorre é que a mídia, ela manipula muito os pensamentos das pessoas. Eu acho que eu tenho liberdade. A população em si, ela fica um pouco alienada. Então, ela vai sempre de acordo com essa corrente de pensamento. Eu acho que sim. Eu acho que nós passamos uma época muito difícil, na época do regime militar, onde a gente não podia ter a forma de pensar, pensaria. Mas de se expressar era muito difícil. Eu acho que existem meios de comunicação que permitem isso, hoje em dia. Meios informais, tipo a internet, que hoje em dia é o meio de comunicação que mais permite a liberdade de pensamento, sem restrição e censura. Recentemente, o Brasil está vivendo sob inúmeras manifestações sociais, as quais estão repercutindo não somente em nível nacional, como também na esfera internacional. Mas o que o povo tem a dizer sobre o povo na rua? Eu acho que o povo está mostrando agora nos protestos que outra forma de liberdade de pensamento é justamente para as ruas. Eu penso que, no caso, como a gente está falando, cada um tem o seu direito de se expressar. Então, se eu pudesse participar, eu participaria também. Até porque a gente, tipo, paga os tributos da gente e deve receber, entendeu? Em troca. Não estão fazendo a coisa correta. O país, ele está vivendo um período difícil. Para uns, acham que é benefício. Para outros, é baderna. Eu acho assim, eu espero que tenha um resultado positivo, entendeu? Eu espero que todas essas manifestações, essas expressões que estão havendo em todos os âmbitos econômicos, sociais, políticos, pela melhor melhoria do nosso país, em vários aspectos públicos, saúde, educação. Os movimentos em massa, eles não são assim homogêneos, eles são heterogêneos. Cada um tem uma bandeira diferente. Tem um efeito positivo, porque, na verdade, a gente sabe que tem pessoas que utilizam, muitas vezes, essa liberdade, né, para fazer a baderna e tal. É uma forma de mostrar às pessoas que elas reflitam a forma de se pensar. Dessa maneira que estão fazendo no país, não resolve nada. Eu espero que tudo isso que está acontecendo traga um bom resultado, certo? E que o nosso país melhore, porque realmente ele está precisando. Os protestos, eles devem acontecer de forma pacífica e de forma que possa trazer resultados, e não medo. As manifestações sociais atuais são uma realidade em nosso país. E, portanto, consequentemente, todos os envolvidos, sejam eles os manifestantes ou as respectivas autoridades competentes, devem assumir o seu papel para o necessário desenrolar dos acontecimentos. Tem que levantar uma bandeira, um ideal, mas um ideal que vá construir, não vá com vandalismo, não vá destruir patrimônio público ou privado. Eles têm que respeitar. Neste momento, eu penso que, e agora vai a liberdade de pensamento e de expressão, eu penso que o Brasil está caminhando com os passos que a Europa já deu. E o resultado é o que se vê. E o Brasil está caminhando com os passos que a Europa já deu.